A Câmara Municipal de Araucária faz homenagem nessa noite, em sessão solene, ao Dr. de César Berkshire Vieira, e invocando as bênçãos e a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão solene, especialmente convocada para entrega do título de cidadão honorário do município de Araucária, ao senhor de César Berkshire Vieira. Gostaria de agradecer a presença do vereador Paulo Horácio, da vereadora Adriana Cossi, do vereador Clodoaldo, do vereador Pedro da Gazeta, do vereador Dr. Josué Kersten e do vereador Alec Luiz Nogueira, que eu gostaria que convidasse para secretariar a nossa sessão. E o vereador Vanderlei, que também está presente. Estão convidadas as seguintes autoridades a fazerem parte da mesa. O desembargador Dr. Guido José Dobelli, do Tribunal de Justiça do Paraná. O advogado Dr. André Carneiro de Azevedo, representante da OAB de Araucária. O vice-prefeito, Rui Sérgio Alves de Souza. O procurador-geral do município de Araucária, Dr. Glaucio Baduí Galize. O advogado Dr. D. César Bexler Vieira Júnior, filho do homenageado. Eu gostaria de convidar o vereador Clodoaldo, o vereador Josué Kersten e o vereador Paulo Horácio para conduzirem o homenageado até aqui o plenário, até a mesa. Obrigado. 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 O título de cidadão honorário do município de Araucária é o título mais importante que uma pessoa pode receber e cabe ao Poder Legislativo a exclusividade da concessão desse título. E dando continuidade à sessão solene, eu convido a todos para em pé cantarmos o hino nacional brasileiro. Obrigado. Olimpão Olimpão Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo era encobrado o rei tumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no chão da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Pente o seu, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, eu na trata salve salve Brasil nos ouve o intenso raio livre De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As velhas fortes, pápido, colosso E o tempo do estrelho, essa grandeza A terra amadorada Entre outras vilas, meu Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol das mães Gentil, pátria amada, Brasil aza ferias, pátria amada, Brasil Madra amada, Brasil Galáquia eu soubands, o portugues Cl song, pátria amada, Brasil Agora, Brasil, aarde, Brasil A rebeldade éществ�, a terra amada, Brasil A calmé amada, Brasil Agora, Brasil, a boy pronúncia Pátria amada, Brasil A rebeldade éça, Brasil Música 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 Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira que faça a leitura do texto da Lei Municipal número 2497 barra 2012 Boa noite a todos quero em nome do nosso homenageado de hoje doutor de César quero cumprimentar todas as autoridades presentes nossos companheiros vereadores e público presente Lei número 2497 barra 2012 Súmula Concede título de cidadão honorário do município da Araucária ao senhor de César Beches Vieira conforme especifica A Câmara Municipal da Araucária Estado do Paraná aprovou e eu prefeito municipal sanciona a seguinte lei Artigo 1º Fica por esta lei concedido título de cidadão honorário do município da Araucária ao senhor de César Beches Vieira pelos relevantes serviços prestados à comunidade araucariense na área da advocacia no decorrer dos últimos 40 anos Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Município da Araucária 30 de novembro de 2012 Gostaria de como autor da proposição de fazer uso da palavra e passando a presidência para o vereador Alex Luiz Nogueira Boa noite mais uma vez Eu gostaria de agradecer a presença de todos dos amigos, dos familiares e dizer que a gente está muito feliz e a gente fica imaginando quem é a gente para fazer e para falar de uma pessoa que nem o doutor de César que foi o fundador da OAB de Araucária que há 40 anos trabalha na área jurídica que é uma referência até hoje na advocacia do município de Araucária não só como advogado, como cidadão como ser humano, como pai de família como uma pessoa correta então é muito difícil a gente homenagear pessoas que estudaram numa época muito mais difícil do que a nossa uma pessoa que veio do interior do Paraná nascido em Ribeirão do Pinhal terra vizinha da cidade de Bandeirantes que eu me formei, inclusive tenho mais essa afinidade com o doutor de César de ser esse pé vermelho que veio do interior brilhar aqui em Araucária então a gente fica muito emocionado de vocês estarem aqui das pessoas que conhecem especialmente as pessoas com mais idade e eu gostaria de homenagear todas as mulheres em nome da doutora Marcelina que está ali e a gente realmente não tem palavras para cumprir com a nossa missão de erros que a gente comete às vezes por pessoas que merecem e que não são homenageadas e que a gente com o doutor de César a gente conseguiu fazer com que a Câmara Municipal através dos vereadores que estão aqui presentes aprovar um projeto de lei por unanimidade homenagear uma pessoa que realmente merece todas as homenagens do município de Araucária como eu já disse é um título importantíssimo é o maior título que um município pode conceder a um cidadão a um morador a uma pessoa que fez algo por essa cidade que trabalhou e que fez muito mais do que nós por exemplo que estamos aqui há bem menos tempo então a gente sente orgulho em poder agradecer até a oportunidade que Deus está nos dando de poder fazer essa homenagem eu gostaria muito de que vocês realmente é leve essa homenagem como um reconhecimento da cidade de Araucária pelos relevantes trabalhos e serviços que ele prestou quantas pessoas doutor de César tiveram os seus direitos restaurados através do teu trabalho junto ao judiciário quantas pessoas sentaram na sua frente com problemas com dificuldades com injustiças e que através do teu trabalho você restaurou esse direito fazendo uma advocacia correta decente procurando o interesse do cliente e deixando o seu filho o Júnior que também é uma alegria muito grande para nós poder conviver com ele aqui diariamente então Adriana é realmente um título dos mais importantes muitas pessoas já foram homenageadas aqui mas eu gostaria de dizer a Dona Elair que realmente e aos seus filhos que estão aí aos parentes todos os familiares e amigos que a gente que sente o prazer de poder fazer essa homenagem e de vocês darem a nós esse privilégio então muito obrigado pela presença do senhor aqui doutor de César muito obrigado pela sua existência pelo teu trabalho e pelo reconhecimento através dessa sessão solene aos relevantes serviços que o senhor prestou a essa cidade e nós hoje estamos decretando que o senhor é filho de Araucária através desse título de cidadão honorário muito obrigado e parabéns e parabéns Convido o vice-prefeito do município de Araucária, Rui Sérgio Alves de Souza, para também saudar o homenageado. Obrigado. 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 Convido, nesse momento, o procurador-geral do município, Dr. Glaucio Baduí Galizzi, representando o prefeito municipal para fazer uso da palavra. Obrigado. 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 Sou o vereador Wilson Roberto das Vimota, presidente desta Câmara Municipal. Uma pessoa de quem me permitam saudar a todos os vereadores desta Casa. Excelentíssimo senhor desembargador do PPL Excelentíssimo senhor vice-prefeito, senhor Sérgio Alves de Souza Ilustríssimo doutor André Carneiro Azevedo, nesse ato representando a nossa OAB Araucária Ilustríssimo doutor de César Bessio Vieira Júnior, filho do homenageado Ilustríssimo doutor de César Bessio Vieira, homenageado, familiares, amigos Senhoras e senhores que esta noite prestigiam esse evento Que marca na história do município de Araucária a inclusão de um cidadão ilustre Que muito honra a classe dos advogados Primeiramente necessário que eu justifique a ausência do Excelentíssimo senhor prefeito Elisandro Que a pedido deste, considerando que o mesmo encontra-se em Brasília Tratando de assuntos de interesse do município E o prefeito me pediu que dissesse ao homenageado Que lamenta não poder estar aqui hoje para saudá-lo pessoalmente E faz por intermédio de minha pessoa Então para que fique registrado Em nome do Excelentíssimo senhor prefeito Elisandro José Ferreira Externo, as congratulações e o respeito A pessoa do homenageado, o doutor de César Bessio Vieira Nesse ato, além de representar o Excelentíssimo senhor prefeito Estou na qualidade de procurador-geral do município E por conseguinte, representando o município de Araucária E especialmente o poder executivo municipal Estamos numa sessão solene de entrega de título De cidadão honorário do município de Araucária, o doutor de César Pelos relevantes serviços prestados à comunidade araucariense Na área advocatícia especialmente No decorrer dos aproximadamente 43 anos de exercício profissional A profissão de advogado, sabemos, é controvertida Muitos a elogiam e muitos a criticam É porém a única que consta em nossa Constituição Federal Como um dos pilares da Justiça E indispensável à sua administração Nos termos do artigo 133 da Carta Magna Que dispõe O advogado é indispensável à administração da Justiça Sendo inviolável por seus atos e manifestações No exercício da profissão Nos limites da lei E depende de cada advogado A manutenção da boa fama e da reputação de toda a classe A advocacia é dignificante E possui tradição ligada Não somente à ordem jurídica Mas também à ordem social do país Nessa seara O homenageado fez E faz Muito bem a sua classe Tendo construído ao longo de tantos anos Um alicerce de dignidade profissional E isso em nossa cidade Araucária faz parte da trajetória do homenageado Assim como o homenageado Faz parte da trajetória de Araucária E essa é a beleza da construção social Onde indivíduos Através de suas ações e exemplos Constrói uma história Que permeia A história do local onde vivem E isso encontramos O doutor de César Que desenvolvendo suas atividades Enquanto cidadão e advogado Deixou e deixa marcas positivas Na nossa sociedade E toda a sociedade se engrandece Quando recebe Lições Envolvendo os verdadeiros valores da vida A ideia de justiça As noções de solidariedade E de respeito em relação ao próximo Como sabemos A cidadania nonária É um título de honraria Que uma pessoa de muita importância Recebe por prestar serviços Que ajudaram no desenvolvimento Social do local O título de cidadão Equipara-se, pois A uma adoção oficial pelo município De pessoa Da pessoa homenageada O doutor de César Ora homenageado Em que pese assim já ser considerado Passa a ser Conterrâneo dessa terra natal Um irmão dos araucarienses O que muito nos honra Doutor Em nome do prefeito Lisandro Em meu nome enquanto Procurador-geral desse município E por que não Enquanto advogado E em nome do poder executivo Reitero Externo O nosso respeito Ao homenageado Parabenizando-o Pela honraria Que hoje recebe Ao doutor de César Serbestos Vieira Aos seus familiares Por extensão A nossa mais sincera homenagem Parabéns Doutor de César Representando O doutor Ricardo Escher Presidente da OAB de Araucária Eu convido o doutor André Carneiro de Azevedo Para fazer uso da palavra Em nome da OAB Araucária Boa noite a todos Quero cumprimentar as autoridades já nominadas Senhores e senhoras Hoje O doutor Ricardo Escher Nosso presidente Não pôde se fazer presente Lamentou muito a ausência E me fez um convite Para que ele representasse Mal sabia ele Que isso me honraria De uma forma Muito grande Muito me honra Por que? Além de ser uma Sonoridade de tamanha magnitude Vou homenagear O doutor de César O doutor de César Um grande amigo Um companheiro de trabalho Um advogado Exemplar Para quem o conhece de perto Mais ainda Que ao longo de Toda a sua trajetória Contribuiu enormemente Para o engrandecimento Não só da advocacia Como também da sociedade E nada mais justo E merecido Do que o recebimento Deste nobre título O doutor de César Em nome da OAB Eraucária Quero lhe parabenizar Entregar-lhe um pequeno Um singelo presente Como sinal de respeito E admiração De todos os advogados Da nossa classe Para o consenhor Parabéns ao doutor de César Parabéns a todos os familiares Obrigado Convido nesse momento O filho do homenageado O doutor de César Humberto Vieira Júnior A fazer uso da palavra Excelentíssimo senhor Wilson Roberto Mota Digníssimo presidente Dessa Casa de Leis Cumprimentando Eu quero cumprimentar A todas as autoridades Que compõem a mesa A todos os vereadores A todos os amigos Parentes que se fazem presentes E falar dessa trajetória Que hoje É marcada Com esse título maior Da cidade Que é o de cidadão honorário É um presente que não é dado só A meu pai de César Bags Vieira É dado a toda a família É dado a todo o escritório De César, Bestes e advogados associados Porque é uma trajetória que se iniciou Há mais de 40 anos atrás E eu sempre friso Que não foi meu pai Não foi a nossa família Que escolheu a alcária Hoje nós temos até essa possibilidade Mas foi a alcária Que escolheu a meu pai E nessa escolha Falou Venha filho Porque essa terra Essa terra é sua Aqui começou Aqui plantou suas sementes Aqui trouxe a sua família Aqui iniciou A Ordem dos Advogados do Brasil Em 1991 Aqui eu não posso deixar de frisar O nome do nosso saudoso O Daí Horácio Que compunha A toda a equipe Que fazia frente a essa OAB E a OAB Estadual Não queria em princípio Ter mais uma subsessão E foi de uma galhardia Desses advogados Que iniciaram a Ordem dos Advogados Aqui na cidade de Araucária Tiveram que brigar E no início nós não tínhamos Sequer uma sede Então no próprio escritório Doutor de César Depois a doutora Lieta Que compôs Também o escritório Funcionava o escritório E funcionava a Ordem dos Advogados do Brasil Subsessão de Araucária A Ordem foi crescendo Outros presidentes vieram Marcaram o seu nome Eu tive a grata satisfação De ser vice-presidente Depois presidente Nosso sócio André Carneiro de Azevedo Que acabou de falar Hoje vice-presidente Da subsessão Isso nos causa um orgulho Muito grande E tudo isso Quem nos deu Foi Araucária Tudo isso Quem nos concedeu Foi Araucária Então hoje pai Essa homenagem Ela não é Tão somente Sua Me permita de falar isso É uma homenagem Que é feita A toda a família Aos meus irmãos A sua esposa A mim A todo o escritório André Jane Aqui está presente Márcia Josiane Me perdoem Gustavo Dmitri E se está faltando alguém Por favor me perdoe Levanta a mão Então é uma vitória De nós De nós todos Mas é evidente Que alguém Teve que desbravar Tudo isso Alguém teve que ser Aquele bandeirante Que ergueu a bandeira E falou Não, aqui nós vamos Plantar a nossa história Aqui nós vamos Plantar a nossa vida E você Pai foi responsável Por tudo isso E se hoje Nós estamos aqui Nós te devemos Muito disso Agora é evidente Que não se constrói nada Sem A força De uma mulher Do lado Alguns dias atrás Eu tive a oportunidade De ser convidado Pela vereadora Adriana Coss Para falar um pouco A respeito Da importância Da mulher Frente As atividades Eleitorais Enfim Foi enaltecida Enaltecido o nome Da mulher E eu não posso Deixar de frisar E aqui É muito difícil Sempre falar O nome da minha mãe Ela certamente Não choraria Mas eu também Não vou chorar Homem Não chora Mas só para contar Um pequeno episódio E também não vou olhar Para ela Porque senão Eu começo a chorar E não é isso Que eu quero Vou olhar para lá Alguns anos atrás Ao adquirir Uma doença Nascentes graves Ela enfrentou No primeiro momento Tudo sozinha Tudo sozinha Quando nós Soubemos Do que estava acontecendo Ela é que nos consolou Essa pessoa É que sempre esteve Ao lado Do meu pai Então eu só quero Fazer esse parênteses E não vou falar Mais dela também Porque A emoção Realmente está Uma coisa Mas o que eu quero Hoje É realmente Te parabenizar Te parabenizar Pela luta Pelas conquistas É evidente Que o fato De ter sido Presidente da OAB O primeiro presidente Depois foi novamente Presidente O fato de ter sido Presidente duas vezes Do Lions É evidente Que tudo isso Enaltece a tua carreira Essa carreira bela Essa carreira Que nos orgulha Que se transforma Hoje Nesse título De cidadão honorário Mas eu acho Que a principal Característica É ter deixado Para nós Todos Do escritório Familiares Continua deixando A cada dia É esse senso De justiça De honestidade De luta E é essa Advocacia Que nós empregamos Aqui em Araucária Nós temos orgulho De termos Escritório Em Araucária Uma das primeiras lições Que meu pai Me passou Foi a de que Sempre que você For fazer uma pensão Filho Isso eu era estagiário Isso me marcou muito Não interessa Para onde Ela vai ser endereçada Se é para Curitiba Se é Para Brasília São Paulo Para o Amapá Seja para onde for Ponha sempre Em primeiro lugar O nome de Araucária Araucária Barra São Paulo Araucária Barra Curitiba Porque é o nome De Araucária Que tem que ser elevado E até hoje Nós temos Esta característica No escritório Araucária primeiro Araucária que marca As nossas vidas Araucária que está Nos nossos corações E o que está acontecendo Hoje pai É simplesmente Transformar Uma situação De fato Em uma situação De direito Nós Sempre nos consideramos Araucarienses Sempre E hoje A família toda Era carência Mais do que nunca E isso muito Nos orgulha Eu não posso Deixar aqui De agradecer Agradecer E agradecer Ao presidente Dessa casa O amigo Wilson Roberto Mota Nosso amigo Betão Que fez A proposição Para que o pai Hoje estivesse Recebendo o título Eu agradeço A todos os vereadores Que votaram No sentido De que ele Pudesse Receber Essa homenagem Receber esse título E que acabaram Fazendo a homenagem A todos nós Familiares A todos nós Do escritório De César De César E advogados Associados Eu deixo Eu deixo aqui O meu beijo O meu agradecimento Por todo o ensinamento Eu agradeço Essa tua trajetória Marcante E que Certamente É para todos nós Um incentivo E uma referência E uma referência De vida Eu agradeço A todos Os presentes Que nos ouve Que vieram nos homenagear Que vieram homenagear A meu pai Isso é muito gratificante E realmente vai marcar As nossas vidas Para sempre Muito obrigado 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 Vou convidar agora Uma grande amiga Do homenageado A ilustre Advogada Doutora Arlieta Para também Homenagear O doutor De César Obrigado Queridos presentes É de praxe Que se comece Uma oratória Nominando Um por um Uma por uma Das autoridades Mas Eu estou muito feliz Porque estamos No meio de amigos O Paulinho Josué Aqui Nosso querido Amigo Fotógrafo Eu estou muito feliz E antes de qualquer coisa Estou muito emocionada Eu combinei com o Júnior Ali atrás Que nós choraríamos No final Não vale Viu Júnior? Me derramou lágrimas Mas faz parte Doutor De César Queridos Presentes Tudo começou Há muito 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 Tempo Atrás Fui muito Antes Dos pássaros Estarem Engorgeando Por aí Apenas Rolavam Sobre a Terra Os cantos De Deus Nós Os seres viventes Estávamos Apenas Chegando Batendo as asas Libertas Escravos De um misterioso Plasma Que nos ligaria A Terra Cheios Da euforia Do vento E da doçura Daquele cárcere Remoto Do nascimento Caímos Debruçados Sobre a Terra Mostrando A maravilhosa Essência Da nossa Vida E é este Um grande Privilégio O de Estarmos Vivos Criaturas Que somos Filhos Da grande Estratégia Divina Deus São palavras De pensamentos De Vinícius de Moraes E aproveitando A deixa Desse grande Poeta Que eu Admiro muito Que eu Aprendi A amar Essa deixa Me leva a pensar Que Com esta Identidade Só vou passar Por esta Terra Esta vez Por isso Eu devo fazer O meu papel E do meu papel Eu tenho que fazer O melhor Para cada um Que eu encontrar E foi exatamente Isso que o senhor Me ensinou Viu Doutor de César Exatamente Isso Procurar ser E ser O melhor Em cada passo Em cada ação Em cada atitude E pensamento Doutor de César Beques Vieira Eu achei fantástico O Júnior ter lembrado Que realmente O primeiro ensinamento Foi Coloque em cada petição Sempre o nome Deralcária E com certeza Isso dá certo Gente Que a nossa cidade Está ali na frente Foi ele que me ensinou E entre todas as coisas Lindas que eu aprendi Com o doutor de César Eu aprendi Principalmente Que a vida Da gente Doutor É como uma Uma lâmpada Porque ela Tem que iluminar Por algum motivo Esses foram tantos Os motivos Que ele me mostrou Eu aprendi Que nós temos O infinito Na cabeça O passado Nas costas Nos ombros O futuro E a história Em nossas mãos Depende da gente Eu costumo Eu costumo comparar Doutor de César E presentes amigos E amigos presentes Costumo comparar A vida de cada um Como Um grande processo Físico Daquele que começa Com a capa Do número um Até ad infinitum Nós temos Os nossos processos De vida Cada um Esses processos Correm Na vara Da vida E presta Jurisdição Ao infinito Perfeito A Deus E assim Nós vamos Preenchendo As folhas Do presente E arquivando Aquelas Que merecem Ser história Então vejamos Primeira folha Folha número um A capa Da vida Do processo De César Beques Vieira Que iniciou-se Em 18 de setembro De 1942 Na cidade De Ribeirão do Pinhal Dos Pé Vermelho Ali Essa cidade Sem saber Ela estava Já acolhendo Um cidadão Tão ilustre Que ela jamais Imaginou O Ribeirão do Pinhal Que Esse cidadão Nascido ali Seria o dono De tantas histórias Lindas e maravilhosas E tão bem Escritas Não é Doutor de César Os seus passos Sempre foram marcados Pela espiritualidade Desde pequenininho Com seus Seis aninhos Ele acordava De madrugada Junto com os passarinhos E corria Na igreja Para ajudar O Frei Doroteu de Pádua Na missa Com seis anos De idade Mas ele também Nunca dispensava Uma generosa Xícara De gemada Com café Que nunca mais Ele tomou igual Que era preparada Por aquele Frei Sabe Antes que o dia Começasse Até hoje Doutor de César Ninguém sabe Se foi a A sustância Daquela bebida Ou se foi Pelo esmero Com que ela era Preparada Ou o fato De que Ao acordar Com os passarinhos O senhor Já estava Cumprindo O seu dever De coroinha O fato É que Tudo isso Contribuiu Para a formação Deste homem Também Um grande Poeta Que a gente Acabou conhecendo E descobrindo Trabalhando Junto Acrescentando Mais e mais Folhas Ao seu processo De vida Doutor de César Assim Nos seus Tempos Seis aninhos Nasceu A vocação Para servir E dessa vocação Para servir Ele foi encaminhado Para o seminário Em Botucatu E ali ficou Acordando Cinco horas da manhã Participando Das missas Nas capelas E fazendo Os exercícios Físicos Com a supervisão De José Olivar Estopa Ele não esquece Diz Até hoje Ele continua Rezando Pelo José Estopa Ele permaneceu Ali Nesse seminário Até Ele perceber Que ele poderia Continuar Servindo a Deus Através do bem Que poderia fazer Aos homens Com 17 anos De idade Na cidade De Paraíso Do Norte Ele foi trabalhar Como gerente De uma cafeira E de uma serraria Nas quais Ele era Responsável Por todo o andamento Físico E econômico Dessas empresas Com 17 anos Ele recebia Diariamente Uma avalanche De dinheiro E o dono Das empresas Dizia Pague tudo Tome conta Você pode E ele podia E ele fazia E ali estava ele Também ele trabalhou Na prefeitura De Paraíso do Norte Todas essas Experiências Impulsionaram O jovem O jovem De César A buscar Mais da vida Preenchendo Com galhardia As folhas Da sua história E elas continuavam Sendo cada vez Mais numeradas Brilhantemente Numeradas Aí ele veio embora Para Curitiba Onde foi trabalhar No Banestado Durante 10 anos E foi nesse tempo Que ele conheceu E tornou-se amigo De alguns Araucarenses Completamente Ilustres Que nos honram Por sua vida Nesta cidade Ele ficou Ele ficou Muito amigo Do doutor José Tadeu Saliba Do Antônio Carlos Torres E do seu irmão Que nos honra Hoje com a sua presença A Cirda Almeida Torres Vocês trabalharam Juntos no Banestado Como nos processos De nossa história As pastas Não ficam Provisoriamente Arquivadas Como poderia acontecer Em processos normais Mas o processo Das nossas vidas É bem mais complexo Muito mais Cheio de Folhas A serem preenchidas E elas nem sofrem Esses processos De nossas vidas Não sofrem Desse mal moderno Chamado Projudi As folhas Continuaram Sendo numeradas Doutor de César Brilhantemente Em 1968 Dando uma continuidade Na numeração Dessas folhas Ele casou-se Com uma mulher Que só não é Advogada E não assina Como tal Porque não prestou Concurso Para a OAB A querida Elair Dá banho Em muitos advogados Por aí É uma mulher De fibra De luta De coragem De amor E de fé Sabe Querida Elair Querido Doutor de César Sinceramente Vocês me fazem Ver Que o casamento Me fazem ver O casamento E o relacionamento Humano Pelo lado De dentro Me fazem ver Pelo lado Do coração E vocês Conseguem isso Muito obrigada Em 1968 Depois do casamento Nove meses e meio Depois Nove meses e meio Depois Nasceu O primeiro filho Dmitri 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 veio coroar A vida Dos seus pais Com o brilho Que lhe é natural Dmitri Um ser humano Que vale a pena Se conhecer Que vale a pena Conviver Fantástico Dmitri Em 1971 Para honra De todos nós Do meio jurídico Nasceu O segundo filho Que Por Por nossa sorte E pelos mandos E desmandos Da vida Ele foi Tirado De uma carreira Foi deixada De lado Uma carreira Jogador De futebol E colocado Dentro Do direito Hoje Os gols Que lê Marca São Contra as Travas Da justiça Né Júnior Está aqui Um grande Jogador De futebol Foi Hoje Como eu falei É um Exímio Detentor Detentor Das leis Que vem Marcando os gols Nas traves Da justiça Obrigada Júnior Esses gols Na justiça Feitos pelo Júnior A gente sabe Muito bem De onde vem As raízes De onde saíram Eu acho Que talvez Não como Uma ironia Do destino Não esqueci De você Não Viu César Mas como Uma ironia Do destino Um dia Em 1972 O doutor De César Era estudante Do quarto ano De direito Na universidade Na faculdade De direito Curitiba E estava subindo As escadarias Para mais um dia De aula Eis que de repente Ele encontra quem Descendo as escadas Esbaforido Como sempre O doutor José Tadeu Saliba E depois Daquele abraço Gostoso E cordial Aos dois Que quem conheceu Muito os dois Sabe muito bem Que isso era Mais do que normal Depois Daquele abraço Esfuziante Batidas nas costas O doutor De César Disse Mas você Aqui E ele respondeu Eu vim participar De um seminário Porque eu assumi A prefeitura De Araucária Como prefeito E estou deixando De lado O meu escritório Foi quando Veio A nossa Grata satisfação De termos De César Beques Vieira Estagiário Do quarto ano De direito No escritório De José Tadeu Saliba Que funcionava Que funcionava ali Onde hoje Existe o Itaú Que era o antigo Banestado Olha a ironia Olha a situação Ali morava A dona Catarina Saliba Cury Saliba Mãe do doutor Tadeu E era ali o escritório Onde o doutor De César Ficou trabalhando Assim que o doutor Tadeu Eu preciso contar Porque são histórias Que se entrelaçam Quando o doutor Tadeu Deixou o cargo De prefeito Voltou para o seu escritório O doutor De César Já estava Com uma carta Bastante grande De clientes E alugou Onde hoje Nós temos Ele alugou Do senhor José Augusto O senhor Augusto Barbeiro Onde hoje Funciona O bar Do seu Badi Era ali o escritório Dele Que ele ficou Por dez anos Meu vizinho Depois disso Ele colocou Assim Eu não posso deixar De dizer Que no escritório Do doutor Tadeu Saliba Trabalhava com ele João Batista Estoco Que era advogado Também o doutor Sebastião Tavares E o doutor Otélio Renato Baroni Infelizmente Todos esses Já tiveram Os seus processos De vida concluídos E o doutor De César Depois Ficou dez anos Ali Onde é hoje O bar Do seu Badi E depois Foi trabalhar Em frente Ao fórum De Araucária E em 1974 Agora vem O nosso querido César O seu filho Mais novo E igualmente Amado Como os outros Dois Com o nascimento Do César Veio também Uma coisa Muito boa Que foi a formatura Do doutor De César Pela Faculdade De Direito Curitiba Nessa trajetória De vida De lá Até a quatro Anos Atrás Nasceram netos Maravilhosos Que vem Colorindo Todas essas folhas Do processo De vida Do doutor De César O nosso querido Gustavo Aqui Com 23 anos De idade Segundo a nista De Direito Que está com certeza Seguindo os passos Do tio Da avó E do avô Obrigada por isso Gustavo O Matheus Que é filho do Dmitri Assim como o Gustavo Também O Noã Filho do César Que reside no Chile Com 12 anos De idade E a princesinha Laura De quatro anos De idade Filha Do doutor De César Beques Vieira Júnior Está ali a Laura Dando tchau Para o papai É meu grande amigo Doutor de César As folhas Do seu processo De vida Aumentando a numeração Dia após dia Em cada gesto Em cada conquista Em cada aprendizado Seu Em cada ensinamento Seu Uma folha a mais Um número a mais Uma vitória E uma conquista a mais A minha mãe A querida Dona Julieta Do Correio Ela sempre nos dizia assim Olha filha Olha filhos Quem bebe a água Do rio Iguaçu Não sai mais daqui E ela tinha razão Doutor de César O senhor e a sua Linda família Foram ficando por aqui Fincando raízes profundas Sempre mais profundas Nós sabemos Que em 1991 Os nossos processos de vida Foram apensados O meu processo de vida E o seu Doutor de César Foi o melhor presente Que eu recebi Em toda a minha vida Foram dez anos De convivência Quando eu aprendi A ser gente De verdade Vocês tem ideia Gente Do que é conviver Recebendo doses Diárias E muito bem dosadas De formação De caráter Aulas de direito Aulas de justiça Lições de humildade De sabedoria De poesia Deste enorme ser humano Do que late Que somente O doutor de César Sabe ser Não tem preço Algumas páginas Apesar de numeradas Doutor de César Querido Ficaram em branco Mas com a mesma importância Das outras Porque foram páginas Preenchidas por seus amigos O doutor César Trauzinski A doutora Adelma Aparecida da Luz A doutora Maria De Lourdes A doutora Maria Luísa Charvet Lembra? O doutor Querido Doutor O Daíl Horácio E o doutor José Tadeu Saliba O doutor Sebastião Tavares O doutor Renato Baroni E tantos outros Que eu não lembro agora Mas Eu fui testemunha Que eles eram presenças Constantes No seu escritório Doutor De Sérgio Constantes Eles iam lá Lhe pedir a benção E todos sempre tiveram O maior respeito Pelo senhor A quem eu vi Todos Um por um Tiraram o seu chapéu Sabe? Em sua homenagem Sempre Eu também Não posso esquecer aqui Dos que brilhantemente Aumentaram os números Das suas folhas processuais Como a doutora Marcelina Areias Horácio Que está aqui A querida doutora Eleni Ribas Freire Que está aqui Elas não me deixam mentir De jeito nenhum O doutor Luiz Fernando Escraba O doutor José da Costa Valim O doutor Pedro Lilito Franceschi Que está aqui também A doutora Débora Horácio Todos Sempre Fomos Pedir a benção Ao doutor De César Quando tínhamos Algum problema Quando precisávamos De uma solução Quando queríamos Dar um carinho Receber uma atenção Estava sempre ali Disposto E o que me admira Muito Sabe Doutor De César É que cada pessoa Que chegava Até o senhor O senhor Fosse quem fosse Branco, preto, azul, cor de rosa, amarelo Ele levantava Ia até a porta Cumprimentava Dava o abraço Para quem a saudade Apertava E sempre com um sorriso Acolhedor Nos olhos Encaminhava a pessoa Ouvia seus problemas Isso fez do senhor Cada vez maior Do que o senhor Não é à toa Que o senhor está aqui hoje Eu fui também Muito privilegiada Porque nesse ano De 1991 Eu chegando No seu escritório Chegou junto Do senhor Do doutor Odail Da doutora Marcelina Do doutor José Tadeu Saliba A vontade E a garra De termos Em Araucária Uma subseção Da OAB E eu fui testemunha Gente que diariamente Esse homem Arregaçava as mangas E brigava Ele fazia Brigas faraônicas Com os presidentes Da ordem Em Curitiba E as reuniões E as reuniões Eram no escritório dele E como já falou O Júnior A sede da OAB Foi no escritório dele Quantas vezes Eu ajudei a secretária Não é doutor Tadeu? Mas foi graças A briga desse homem A briga desse homem De vontade dele No dia 23 de agosto De 1992 Tomou posse O primeiro presidente Da OAB De Araucária De César De César De César De César Para a honra E glória De todos nós Advogados Dessa cidade Outras folhas Também foram Brilhantemente Pontuadas Na sua pasta No seu processo De vida Doutor César Com seu afã De continuar Servindo o próximo Quantas pessoas Eu vi serem ajudadas Pelo senhor E por uma grande equipe Que o senhor coordenava Porque por duas vezes Ele foi presidente Do Lions Club Da nossa cidade Missões essas Que só vieram A aumentar Seus valores Como humanos Eu continuo aprendendo Ah, doutor de César Doutor de César Que não se curvou Perante As injustiças Desta vida Que sempre recebeu Toda e qualquer pessoa Sabe? Com a saudade Que cada uma merecia E com a paciência De Jó Ele ouvia Atentamente Cada caso Cada palavra Procurava entender E auxiliar Da melhor forma possível Sem nunca burlar A lei Ele fez do fiel Da balança Da justiça O seu punhal O seu punhal Na luta contra o mal Estasiando-se Doutor de César E eu sou testemunha A cada conquista Sua E sempre Com o maior orgulho A sua maior satisfação Era poder entregar Um caso solucionado Para o seu cliente Sabe? Vendo brilhar Os olhos De cada um deles Quantas vezes Eu saí da sua sala E fui pra minha Salinha chorar De emoção Doutor de César Eu tenho muito O senhor me chamou Na sua sala E me comunicou Assim Muito emocionado Que havia falado Com o meu pai E que esse havia pedido Que o senhor cuidasse De mim Como se eu fosse Sua filha E o senhor Assim O senhor O fez Doutor de César E o senhor Me adotou Como filha E o senhor Como filha E eu adotei Vocês Como membros Da minha família Esses meninos São Mais do que meus irmãos São meus filhos Também Tudo o que eu aprendi E o que eu sou Hoje Doutor de César É só ao senhor Que eu devo E a essa sua Grandiosa família A essa forma Como o senhor Conduziu a vida De todo mundo Quando chegou o momento De eu sair Um pouco de cena Sabe Do seu escritório O senhor Me chamou O senhor Eu tive muito medo Nessa hora Eu tive muito medo De continuar sozinha E o senhor Me chamou E disse assim Para mim Quando eu lhe confessei Que eu estava morrendo De medo Porque afinal Eu sou uma eterna Aprendiz O senhor Me disse Filha Você está Pronta Se você não Estivesse pronta Eu não te deixaria ir As suas asas Se tornaram Lindas E imensas Então voe Voe alto Você agora pode Mas nunca se esqueça Do ninho Que te acolheu E eu nunca esqueci E com um abraço Que eu me lembro Até hoje Que serve de consolo Nos momentos mais difíceis Da minha vida Doutor César É que eu posso dizer Com meu coração Pelo lado de dentro Mais tarde Muito mais tarde Daqui a muitos 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 Milhares de anos Espero Quando o senhor For arquivar O processo Da sua história De vida Doutor César E se por acaso Essas folhas Não couberem Na sua pasta É porque com certeza A justiça celestial Deus O único e justo juiz Deu sentença favorável A sua existência Parabéns Aplausos 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 Dando sequência Convido nesse momento Para falar em nome De todos os vereadores Aqui da casa O advogado E vereador Paulo Areias Horácio E também Quero Agradecer Aqui muito A presença Dos vereadores Emílio José Ferreira Que se encontra aí Gostaria que o senhor Se levantasse Seu Emílio Juntamente Com a Círdia Almeida Torres Vereadores Dessa casa E também O nosso amigo Reinaldo Rodrigues Que se faz presente Aqui Agradecer muito A presença De vocês É a história Como Disse A Elieta No discurso dela Aliás Foi uma aula De Araucária Para nós E não conhecia Muita coisa E muito menos O sidom De oratória Que você tem Então com a palavra O vereador Paulo Horácio Muito obrigado Vou Um desafio Aqui De De tentar Esse Da sequência Esse emocionante Discurso Da Da espanhola Da Elieta Espanhola Que o Que o meu falecido pai Assim fazia referência E Sempre com muita alegria Elieta Mas eu gostaria de trazer A A A A Ao Dmitry O César E ao Ao Meu irmão Meu irmão de César E E eu poder falar Da Da fraternidade Que tenho com o de César É poder dizer Hoje De César Pai Que 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 ao abraçá-lo Aqui na Na sala da presidência Junto com a minha mãe Talvez Desses últimos Quatro anos e meio De César Tenha sido Um abraço Mais perto Do meu pai Que eu tenho Obrigado Quase que um Usar um termo fresco Assim Um déjà vu Eu pude sentir o cheiro Do meu pai De César Eu gostaria que E eu agradeço a Deus Aproveitando a presença Do meu Meu tio Querido Meu tio Luiz Com a minha tia Nisse Sempre uma inspiração Uma referência De fé Para nós Para a família E a presença Da minha mãe Agradecer Eu falo do meu tio Luiz Da tia Nisse Porque é muito próximo Da Ilaí Conhecedores da história De vida Do doutor de César Também Agradecer a Deus A oportunidade De poder De César Estar aqui Como vereador E agradecer Um pouco Fazer uma homenagem Ao vereador Roberto Que a gente O Beto É uma pessoa A gente fala Até para descontrair Um pouco Clodoaldo Que o Beto O dia que ele tiver Um infarto Fulminante Ele vai levar Uns 15 dias Então essa calma Do Roberto A não entregar O título Para o de César Lá em 2012 Me pôde Conceder O privilégio De poder Estar na sessão Solene Então Beto Obrigado E a Eu não posso olhar Muito para esse lado Aqui Porque eu lembro Do meu amigo Meu irmão Rui Das nossas vidas E hoje né Rui Cumprimentando A minha mãe Lembrei também O teu pai Que já se foi Também né Rui A gente Tanta história Minha mãe Lembrando de você Na infância Na juventude Frequentávamos A mesma casa O mesmo grupo De jovens Aqui o Glaucio Também Contemporâneo Dessa geração Que está aqui Em Araucária E vou falar assim Com toda Franquia E honestidade Todos vocês Que passaram Aqui pelo microfone O Rui já foi Vereador É vice-prefeito O Glaucio Arlieta Doutor André De César Ficaram muito bem Na tribuna Eleição Ano que vem Se candidatem Seria um privilégio Para essa casa Poder tê-los aqui Na defesa Mas eu Vou contar rapidinho Aqui Eu conversava com a minha irmã Hoje não pode estar presente De César A Débora Está cuidando Dos netos Né mamãe Já com bisneto A Débora cuidando Em casa dos netos Aposto Talvez ela esteja Até escutando Acompanhando Mas eu me lembro Do doutor Renato Baroni Pessoa cultíssima Colega do de César E o Baroni Valtimei Encontrava o de César O meu pai E o Tadeu Que eles tinham Um hábito assim Semanal De ir para alguma churrascaria Porque o que esses três Já comeram de carne É coisa E o Baroni Chamava os três Os três mosqueteiros Os cavaleiros do bem E a Débora Contando isso Um pouco Hoje Antes de vir para a sessão A Débora dando esses detalhes Um pouco Mas o Júnior aqui falou A Elieta contou Mas eu gostaria de contar Uma faceta Da vida E uma pequena passagem Do doutor de César Que O de César Uma vez Um churrasco em casa Com meu pai E a gente ali Adolescente Rapaz Tentando acompanhar Entender um pouco Porque São os exemplos São os exemplos Que formam os caráteres A oportunidade De poder ver O de César Convivendo com meu pai Convivendo com a minha mãe Frequentando a nossa casa Eu lembro Como hoje Já falei para o de César Isso O de César falava Que ele queria um pedido Que Deus fosse bom com ele Na velhice Que ainda não chegou Porque o de César Está sempre super jovem Que Deus Deixasse a visão Para ele Para que ele pudesse No final Que espero que seja Muito longa a vida Poder ler Quando aposentado Poder ler Eu olhei aqui Você vê como marca Eu Adolescente Lembrei Sempre lembrei disso De César E eu espero Que Que Deus Além de Lhe manter Por muito tempo Com a visão Que Espero que você esteja Escutando bem Isso que eu vou lhe falar hoje César Você foi uma referência Para o meu pai Tenho certeza Que posso falar Em nome da minha mãe E tem mais cinco pessoas Em Araucária Que você É uma referência Eu E mais meus quatro irmãos E não foi por acaso Que no dia Mais triste que se quer Eu vou viver Na minha vida Dia 25 de setembro De 2010 O de César Foi a primeira pessoa Que eu liguei Para noticiar O passamento Do meu pai Quem atendeu A mulher mais forte Que sempre acompanhou O de César A Ilair Que ao telefone Ao receber A notícia Tão dura Conseguiu me consolar Aquela manhã Muito obrigado E poder ter hoje A oportunidade De lhe agradecer Em público Mas tem uma faceta Da vida Do doutor de César E a Débora Que me lembrou isso E o Júnior Não falou E é bom sempre falar Dos advogados Que defendem os direitos Dos advogados Que pelo exemplo São referência E o doutor de César Recém formado Atuando Advogando contra a ditadura Advogando no DOPS Em favor de preso político Pouca gente sabe disso Junto com o Edésio Passos Brigando a favor da democracia A favor do que nós temos hoje Então o de César Ajudou a construir A história da democracia Do Paraná E do Brasil E dignificou A profissão do advogado E hoje Conversando um pouco Com o de César Ali na sala Perguntei se ele foi muito Dativo Quem é advogado Sabe disso Quando o juiz Escolhe Se hoje Eu não sei Como os advogados Dativos Aqui Hoje tem defensoria Pública Prefeitura Oferece advogado Eu não sei Como que se recebe Honorário Hoje Na época Acho muito difícil Mas o doutor É a serena É tão incrível Quando um escritor Ou uma escritora Como a Cora Consegue escrever Uma coisa que serve Para tanta coisa Eu já falei Esse poema Informatura Do Senai Já falei Esse poema No Conselho Municipal De Direitos Da pessoa com deficiência No Conselho Municipal Da Infância Vou falar No Conselho Do Idoso Que tem reunião Amanhã A Cora Escreveu mais ou menos O seguinte De César Mesmo quando tudo Aparenta desabar Cabe a mim decidir Entre o rir ou chorar Ir ou ficar Desistir ou lutar Porque descobri No caminho incerto Da vida Que o mais importante É o decidir De César Abençoado Seja aquele dia Que você foi ver Tuas notas Na faculdade Curitiba Que você encontrou Tadeu Naquela conferência Que a Alieta Contou a história E que o Tadeu Te convidou Para você vir Para Alcária E talvez Essas decisões Por pequenas Que pareçam São capazes De Chegarmos Ao dia de hoje Porque o que nos une Por mais incrível Que pareça Não é o presente São os pontos Lá do passado De César Olha do fundo Do coração Quero que você Eu agradeço De novo E concluo Dizendo que você Foi uma referência Para o meu pai E continua sendo Uma referência Para mim Muito, muito obrigado 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 Convido, por fim, para fazer uso da palavra um grande amigo do doutor de César, o desembagador Guido José Dobelli, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, saúdo na pessoa do nosso vice-prefeito de Araucária, todas as autoridades aqui da mesa, e inicio lembrando o grande presidente da OAB, Edgar Cavalcante de Albuquerque, que certa feita, também como eu, foi tomado de surpresa para fazer uso da palavra. Eu vinha me preparando, César, para, durante a noite de hoje, aplaudir, aplaudir e somente aplaudir. E surge essa oportunidade e eu não vou me furtar dela. Mas lembro, então, Edgar Cavalcante, naquela reunião em Brasília, ele ainda, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de surpresa foi chamado também a fazer uso da palavra. Ele olhou para os lados e disse, o que eu vou dizer? Não vim preparado para isso. E daí ouvi dele uma expressão muito interessante. Dizia ele, então, ao iniciar a sua oratória, disse ele, para ser aplaudido por essa plateia, um orador deve falar em pé para ser visto, deve falar alto para ser ouvido, e ser muito breve para ser aplaudido. Isso dizia Edgar Cavalcante ao ser tomado de surpresa, como eu agora. Mas uma surpresa muito agradável e que me dá uma satisfação muito grande por ter vindo a Araucária, que há muitos anos não vinha para cá, vim me perdendo pelo caminho, mas como forasteiro, procurei a minha companheira Leia para me orientar e achar o caminho aqui. Felizmente, chegamos aqui bem a tempo e desfrutar desses momentos, desse momento ímpar em que se homenageia um amigo de longa data. Ouvi daqui da tribuna algumas pessoas falando de 43 anos, aí fiz uma ligeira conta e eu tenho um número maior. São quase 50 anos em que nos conhecemos nas cadeiras lá do Colégio Bom Jesus, onde estabeleci uma amizade muito boa com o César, nós estudantes do segundo grau, falávamos de política, falávamos da família, tive a honra e o prazer de conhecer também o seu pai, com quem discutimos, e aprendemos muito também. Então, esse momento, eu digo que agradeço a oportunidade de chegar aqui a Araucária e também lembro de que quando a gente chega num lugar onde a gente não conhece as pessoas, a gente deve, a gente vai ter muitas surpresas. Claro que hoje, esse momento, me reservou somente surpresas boas. A honra e oportunidade de conhecer a autoridade do nosso vice-alcaide, dos ilustres vereadores que tiveram a sensibilidade de ver no amigo de César essa pessoa de que tanto se falou e que eu endosso também pelo brilho, pela amizade, pela sinceridade com que sempre se conduziu ao longo da vida. O de César é um amigo que eu visito pouco, falo muito pouco com ele pela minha atividade e também pela atividade do de César, mas cada vez que nos encontramos ou que recebo uma mensagem, uma lembrança, o Ilustre Júnior, às vezes, nos visita no tribunal e sempre falamos do de César com muito carinho. E eu tive, na sexta-feira, um momento muito alegre quando eu percebi aquela valorosa mulher Ilair no corredor do tribunal, com um envelope que trazia o convite para essa solenidade. E ela dizia que gostaria muito que eu viesse e não tem dúvida de César. Marquei esse dia e nada, nada, nada me levaria a não comparecer aqui, por qualquer compromisso que tivesse. Então, digo isso com muita satisfação quando vi no corredor e a recebi entregando esse convite e isso me marcou muito e me lembrou muito aquele tempo em que a gente teve nossa amizade, nosso curso lá no Colégio Bom Jesus, com os freios rigorosos conosco, de César, sempre muito aplicado, tive muitas oportunidades em colar algumas coisas dele para as provas, melhorar a minha nota, de César, é testemunha disso, não vai poder me desmentir. E, assim, essa oportunidade que estou tendo hoje, assim, dizia o Júnior que essa festa da homenagem não é só para o César, é para a família, mas ela vai além, vai para os amigos também. E, como eu disse de que quando a gente chega forasteiro numa cidade, a gente tem algumas surpresas e, dentre elas, a doutora advogada Arlietti me deixa mais difícil poder falar alguma coisa pelo brilho com que se ouve, por conhecer a história toda do César, que eu não conhecia, aprendi hoje, então, lhe parabenizo, muito obrigado por ter contado essa linda história do César, mas não lhe perdoa pela dificuldade que me cria agora em poder falar, porque, e também do ilustre procurador, doutor Klaus, também, que enalteceu a pessoa de César, da sua família, lembrou laços de amizade, muito, bem afetivos mesmo, e que traduzem, assim, muito do que o César representa, além de um advogado, um pai de família, o César é um amigo, o César é um irmão, de César ouve as pessoas, de César é uma pessoa diferente que sempre dá muito prazer em a gente conviver, em que pese, como eu disse, a dificuldade da frequência e a constância com que a gente se encontra. mas eu agradeço ao convite, fico imensamente agradecido de ter a oportunidade de vir a essa maravilhosa cidade que só estou vendo agora à noite, mas prometo fazer uma visita durante o dia para ver a beleza da cidade de Araucária e também dos seus cidadãos. Vejo que as pessoas que estão aqui a prestigiar esse momento numa noite em que deixam o conforto do seu lar para vir aqui homenagear e prestar um pouco do seu tempo para ouvir enaltecendo a pessoa de disser. Então, eu agradeço a todos e também transmito um abraço do presidente da Corte Maior do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Paulo, que se encontra em Brasília. Também deixo um abraço e a quem eu estou tendo a honra de representar, além da minha pessoa como amigo, também o Tribunal de Justiça e que também se sente engalanado com essa noite, pelo brilho com que se ouve sempre na advocacia, com os seus filhos também, e a lianesa, o bom trato, e, enfim, tudo o que hoje já foi dito, eu endosso e peço desculpas aos amigos de não poder trazer mais sobre a história, mas devo deixar mais um pouco de tempo ainda e estou muito ansioso para ouvir o meu distinto amigo e homenageado da noite de César. Então, agradecendo a todos, muito obrigado e parabéns de César, parabéns família e a todos. Obrigado. Aplausos. 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 Gostaria também de agradecer à imprensa, na pessoa do Waldcley Barbosa, do Jornal Popular, do Aécio Novitsk, do site Araucária no Ar, Também agradecer a presença do Ino Dirlei Fala, secretário municipal de meio ambiente Do procurador da Câmara Municipal, doutor Samuel Almeida da Silva E também do controlador do município, advogado, o doutor Roberto Cabral Fiúza Que se fazem presentes para brilhar ainda mais essa homenagem ao nosso querido de César Então nesse momento eu vou entregar primeiramente a placa ao doutor de César Bex Vieira E depois aí ouviremos as suas palavras E eu solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira que faça a leitura da placa Que nós entregaremos ao homenageado Cidadão honorário do município da Araucária Os poderes públicos municipais da Araucária, no uso de suas atribuições legais E tendo em vista a lei municipal nº 2.497-2012 Datada em 30 de novembro de 2012 De iniciativa do vereador Wilson Roberto Davi Mota Conferem ao senhor de César Bex Vieira O título de cidadão honorário do município da Araucária Para o que mandaram expedir o presente diploma Araucária 1º de julho de 2015 Presidente Wilson Roberto Davi Mota E autor do projeto Olizano José Ferreira, prefeito municipal Eu convido os vereadores Para que na frente a gente faça a entrega então Ao doutor de César Obrigado 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 Obrigada. Obrigada. Neste momento, gostaria de pedir à vereadora Adriana Cosse para fazer uma entrega de um buquê de flores à esposa do homenageado, a senhora Elair Terezinha Ferraz Vieira. Agora, então, convido o homenageado doutor de César Bex Vieira a fazer o uso da palavra. Obrigada. Excelentíssimo senhor doutor Wilson Roberto Davi Mota, muito digno presidente da Câmara Municipal de Araucária. Excelentíssimo senhor Rui Sérgio Alves de Souza, muito digno vice-prefeito de Araucária. Senhores vereadores, demais autoridades já nominadas, meus senhores, minhas senhoras. Meus agradecimentos em meu nome e da minha família pela outorga desse título de cidadão honorário da minha querida cidade de Araucária. Digo isso em meu nome e da minha família. Obrigado, doutor Wilson Roberto. Obrigado, senhores vereadores. Essa honraria não é só minha, mas da minha família. Sozinho não se consegue nada neste mundo. Peço licença, senhor presidente, para homenagear minha esposa Elaís, meus filhos, o Dmitri, doutor César Júnior, César, minhas noras, meus netos, minha neta. Já no longínquo, em 1972, como já foi dito aqui pela doutora Alieta, minha filha, encontrei-me nas dependências da Faculdade de Direito de Curitiba com meu colega, meu irmão, José Tadeu Saliba. Naquela ocasião, como também já foi dito, ele havia sido eleito prefeito de Araucária. Eu tinha ido à faculdade para ver minhas notas. pedi a ele que me concedesse uma oportunidade, humildemente pedi, no seu escritório, para que eu começasse a advogar. advogar, advogar, advogado, que vem do latim da preposição ad, mas o verbo vocare, ad para vocare chamar. O advogado é aquele que é chamado para desempenhar uma atividade dentro da sociedade. E ele precisa, para isto, gostar daquilo que faz. Ele precisa ter prazer em servir ao próximo. Ele precisa gostar daquilo. Aí, então, vim para Araucária. Como conheci o doutor José Tadeu Saliba? Nós, jovens ainda, trabalhávamos no Banestado, hoje Itaú. doutor Tadeu, o Asil Torres, que nos dá a honra de estar aqui presente hoje, o Antônio Carlos Torres. Então, éramos quatro. Vim para Araucária. O primeiro escritório foi ali onde está o Itaú. Iniciamos, doutor Sebastião Tavares da Silva, o melhor português que eu já havia escrito em termos de advogado. Doutor João Batista Estoco, doutor Otelli Renato Baroni. Os três já foram para junto de Deus. Eu estou na fila. Fiquei ali naquela casa, onde é o Itaú, por quatro anos. Depois disso, venceu o mandato do doutor Tadeu na prefeitura. Ele me perguntou, e agora como é que fazemos? Falei, não, eu já aluguei uma outra sala do outro lado da praça, onde está hoje a lanchonete do Badim. E ele retornou para o escritório dele, que eu estava usando, e subi para o outro lado da praça. Neste local, na propriedade dos Augustos, fiquei ali por dez anos, até que o Badim adquiriu a propriedade e precisava que ia montar uma lanchonete. Então, acabei saindo dali e vindo para a frente do fórum antigo, do fórum velho. Ali fiquei por mais dez anos. Na sequência, meu filho se formou, então o escritório já ficou pequeno. Aí mudamos para a Rua Coronel Joaquim Paliano. Ali na Rua Coronel Joaquim Paliano ficamos por mais dez anos. Sou natural de uma cidadezinha, como a Alieta falou, no interior do Paraná, chamado Ribeirão do Pinhal. Na época em que nasci, nem Ribeirão do Pinhal era chamado Distrito de Laranjinha. Crescendo, levado por um outro colega, fui levado para Botucatu, no estado de São Paulo. Seminário Menor São José. Foram três anos que até o Marcos esses dias me falou, essa época foi boa, né? Eu falei muito boa, porque lá foi que deu a minha base intelectual. Antigamente se chamava ginásio, então no primeiro ano do ginásio, já se levantava já às cinco horas da manhã. E na sequência, após missa, se ia para o estudo. Se estudavam a base de oito horas por dia. No primeiro ano, já se estudava latim. Nós, garotos com dez, doze anos, sala de aula de quarenta, cinquenta garotos, um lia o texto em português e o outro vertia para o latim. O outro lia em latim e o outro traduzia para o português. Tal era o rigor do curso. No segundo ano, já entrou inglês. francês. E no terceiro ano, entrou francês. Tudo isso deu uma base muito boa que nós carregamos pela vida toda. Depois de três anos saindo do seminário, meus pais já haviam mudado para Paraíso do Norte. Paraíso do Norte é a terra do padre Reginaldo Manzotti. Lá, primeiramente, eu comecei a trabalhar na prefeitura municipal e depois fui gerenciar uma cafeeira e uma serraria. Gostava muito do trabalho. Aquele entra e sai de caminhões carregados de café era muito prazeroso. E também a serraria no cubicar, a madeira, aquilo tudo era muito bom. O dono chamava o doutor Sebastião, ou melhor, Sebastião, como a minha colega disse ainda há pouco, chegava com pacotes de dinheiro, jogava em cima da mesa, pague tudo aí. Então, nós íamos pagar aquilo que tinha que ser pago. Mas ocorre que jovem andava aprontando muito. E um certo dia, meu pai chegou e disse, amanhã você vai embora para Curitiba. Eu disse, não quero ir para Curitiba. Eu estou bem aqui, bem na cafeeira, estou bem na serraria. Ele me falou o seguinte, eu não estou te perguntando se você quer ir. Eu falei que você vai. Naquele tempo, o pai mandava. E, no dia seguinte, vim embora para Curitiba. Comecei a trabalhar no Banestado. E no Banestado, acabei ficando por dez anos. Até que surgiu a possibilidade de vir para Araucária. E foi a minha realização. Porque sempre quis ser advogado. Sempre tive vontade de servir ao meu próximo, ajudando na solução dos seus problemas, dos seus negócios e tudo mais. hoje, depois que saímos da Rua Coronel Joaquim Paliano, eu me instalei na Rua Claudinho dos Santos, em 95, e o meu filho está aqui perto do fórum, na Fred Chavê, em 698. Nas andanças nas Lides Florenses, Peticiona-se aqui, peticiona-se ali, peticiona-se acular. Como disse a doutora Elieta, meu filho, sempre, sempre, sempre procurei levar o nome da minha cidade, seja, por exemplo, Araucária Barra Erechim, Araucária Barra Porto Alegre, Araucária Barra Brasília. Por quê? Porque eu amo essa cidade, porque eu gosto dessa cidade. Aqui aportei, aqui exerço minha profissão, aqui minha família está comigo. Uns são araucarienses por nascimento, outros são por adoção. Nós, eu e minha família, somos araucarienses por adoção. A advocacia sempre foi meu sacerdócio, minha desgastante e suave obsessão. Irresistível é o fascínio de lutar pela defesa de alguém, salvar liberdades, honras, patrimônios de toda espécie, interiais e morais, poder ajudar na cura de feridas abertas, na alma do injustiçado, pobres ou ricos, com muitas pedras no meio. Eu não poderia deixar de colocar uma mensagem para aqueles que são estudantes e para aqueles que estão começando na profissão. Diz-se a boca pequena que a profissão de advogado está saturada. Só para vocês terem uma ideia, quando aportei aqui por Araucária, nós éramos no máximo, doutor Dmito que comprove isso, no máximo 10 advogados. Hoje, recebi uma listagem da UAB, tive a pachorra de contar 245 advogados. Então, não existe mais possibilidade de você subir na profissão? Existe. Existe e existe muito. O que é que você tem que fazer? Tem que fazer é que você se propôr a não ser mais um. Você tem que ser bom daquilo que você vai fazer. Para isso, é necessário estudar, estudar e estudar. Falei no início, no seminário, nós estudamos até 8 horas por dia. E no curso da profissão, você tem que continuar estudando, você tem que continuar se atualizando, as leis estão mudando. Você tem que ter um domínio meio que total da situação do município, do Estado ou da União. Nós ouvimos a boca pequena que Araucária está em crise, está com problema financeiro. Acredite, creia, isto vai passar. Não deixe, e aqui é uma colocação muito direta. Não deixe tudo para o prefeito resolver. Não deixe tudo para os senhores vereadores resolver. Você, você como munícipe, você como cidadão de Araucária, homem ou mulher, procure se perquerir. O que que eu posso fazer pela minha cidade? Como que eu posso ajudar a minha cidade? Essa semana apareceu na televisão, começou a semana passada, não sei se assistiram ou não, uma escola em Curitiba, que pais, mestres, alunos, resolveram e eles, sem a participação do poder público, reformaram a escola inteirinha. Então, é preciso que eu, era alcariense, o que que eu posso fazer pela minha cidade? Como eu posso fazer? Mas eu não tenho poder financeiro, eu não tenho sobra no meu orçamento. Mas não é só com finanças que você melhora. Você melhora o teu município, por exemplo, você separando um lixo do dejeto com o reciclável. Você melhora o teu município, indo a um orfanato, indo a um asilo, mas eu não tenho suporte financeiro para levar nada para eles. Você tem. Você tem, sim. O que você pode levar e o que eles mais querem é um abraço, um beijo. E conversar, trocar ideias. Às vezes, uma pessoa dessa passa até um ano sem ter ninguém para conversar. Depois de era alcaria, nós temos o Paraná, dívidas e mais dívidas, corrupção e mais corrupção. Mas é um estado lindo, maravilhoso, o estado mais lindo do Brasil, onde aportam pessoas do mundo inteiro. Poloneses, ucranianos, japoneses, chineses, todos vêm para o Paraná. Então, ame o Paraná, goste do Paraná. E, por último, o Brasil. Também estamos vivendo uma situação caótica, inflação, lava-jato. Mas tem algo, assim, muito importante. É um país que não se tem guerra. É um país onde se pode ir a um supermercado e você tem fartura de tudo. Só citando Venezuela, por exemplo, e desse ditador, Maduro só tem o nome. Deem papel gênico para se comprar. O Brasil a fartura de tudo. E creio em vocês, enquanto houver pessoas, como o ministro Joaquim Barbosa, enquanto houver um juiz como o Sérgio Moro, que mete na cadeia toda a cúpula de um partido, que coloca na cadeia o presidente das maiores construtoras do Brasil. Esse país tem jeito. Creia nele. Creia que, uma hora, a coisa vai melhorar. E isso depende muito de nós. O que que eu vou fazer com a minha cidade, o meu estado, o meu país melhorar? Terminando, a minha mensagem é o seguinte. Ame a Araucária. Goste de Araucária. Essa nossa terra dos pinheirais, ela precisa ser amada, ela precisa ser querida, ela precisa que você veja o que que você pode fazer por ela. Ame o Paraná, esse estado lindo, maravilhoso. Ame o Brasil. Creia em Deus. Sonhe. Sonhe um sonho lindo. E dias melhores virão. Acredite. Creia em Deus. E dias melhores virão. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. Obrigada. Obrigada. De passar uma mensagem que foi enviada pelo meu amigo pessoal, filho do doutor Sebastião Tavares, o Adalto, que é pesquisador da Embrapa na cidade de Manaus e está acompanhando pela internet a transmissão dessa sessão solene. E mandou transmitir para o senhor a satisfação dele como filho do doutor Sebastião Tavares, que trabalhou com o senhor, e classificou com fantástica essa homenagem. Então, só para lhe passar essas informações. Obrigada. Eu também, encerrando, gostaria de dizer que nessa noite foi um aprendizado, né, Paulo, para nós, não só pela eloquência da doutora Arlieta, né, pelo conteúdo e pela forma com que se expressam as palavras e os sentimentos. Também, o doutor de César, que iniciou no seminário de Botucatu, que é a cidade que fazia parte, a minha cidade fazia parte da diocese de Botucatu. E a gente, quantas vezes foi em Botucatu, eu estudei em Botucatu, fiz cursinho, fiz o objetivo em Botucatu, e ao lado do hospital da cidade de Botucatu, existe até hoje o seminário, a qual com certeza o senhor frequentou. Então, as coisas se dá uma volta muito grande e são coincidências da vida, né, que a gente vive. Então, e também, doutor de César, tenho certeza que os seus pais, o seu José Vieira e a dona Maria José, estão lhe aplaudindo lá de cima, né. Então, é muito importante essa referência familiar, essa referência desses valores que o senhor traz, né, e trouxe e continua trazendo para nós. Então, se foi referência para Arlieta, se foi referência para outros advogados, também é uma referência nossa, e daqui para frente o senhor ganhou mais adeptos, mais seguidores, e que o senhor continue sempre, né. E as surpresas, Paulo, não se para por aí. De repente, convocamos o Júnior para jogar na seleção brasileira, que só está dando vexame, como jogador de futebol, né. Que deixou o futebol para advogar. Então, realmente foi uma noite memorável, que vai ficar registrado nos anais dessa casa. E com o brilho que vocês convidados nos deram a honra pela presença. E a gente está muito satisfeito, realmente, é o papel do poder legislativo, não só de legislar, de fiscalizar, de propor leis, mas o papel também fundamental de fazer as homenagens e reavivar a memória e trazer à tona toda essa história. Então, isso é muito importante, já que o legislativo aqui congrega vereadores de todas as classes sociais, representando os mais diversos segmentos da sociedade. É uma Câmara que tem que se divergir, porque é o seu papel a divergência dentro das discussões e dos encaminhamentos para o nosso município. Então, é o poder legislativo também fazendo o seu papel de homenagear e de resgatar um pouco da memória dessa cidade, através das homenagens, como a gente fez hoje, classificado já como fantástica, né, por uma pessoa que está acompanhando lá de Manaus. Ele falando lá e ele aqui no Facebook, passando as mensagens. E é a tecnologia, né, que a gente vive hoje em favor dessas coisas que são maravilhosas, né. E que Deus, com certeza, esteve, está presente e continuará presente. E a gente deseja que ele continue, né, dando esse suporte que a gente tanto precisa. Então, muito obrigado a todos. Eu agora convido os presentes, já que é o nosso mais novo filho da cidade, né, a homenageá-lo e homenagear a cidade de Araucária também, que a gente tanto ama. E que Oxalá eu tenha esse prazer, né, de um dia poder receber um título de cidadão honorário, igual a gente concede hoje para esse ilustre advogado, o doutor de César. Então, nós vamos cantar agora, então, todos o hino de Araucária. A Araucária A Araucária A Araucária Cidade é símbolo do Paraná Vem de longe teu nome pioneiro, de um passado remoto e feliz. Tens a fama do antigo pinheiro, poste o chão dos friosos de juiz. Araucária A Araucária A Araucária A Araucária A Araucária A Araucária A Araucária Cidade é símbolo do Paraná Vem de longe romântica era, a tua história tão paz e nem fim. És aquele gentil te indico era, para nós que te amamos jardim. Araucária A Araucária A Araucária A Araucária A Araucária A Araucária A Araucária Cidade é símbolo do Paraná Ainda ontem um sonho fecundo, puro e simples quanto hoje darás. A Araucária 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 És a terra mais linda que há. A Araucária 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 Então, terminando a sessão solene, eu gostaria de dizer ao doutor de César e a vocês, estou muito feliz por essa data, por esses momentos que a gente vive, que são ímpares e que são momentos que te remetem à história das pessoas e que você também passa o filme da sua história na sua cabeça. Eu, como autor da lei, eu quero agradecer muito a vocês, mas também não poderia deixar de agradecer os vereadores que estiveram aqui, que, num compromisso solene, já que a Câmara já se encontra em recesso, então eu gostaria de agradecer o vereador Alex Luiz Nogueira, o vereador Clodoaldo, o vereador Pedro Ferreira de Lima, o vereador Josué, o vereador Paulo, o vereador Vanderlei e a vereadora Adriana Cosse. Muito obrigado a todos vocês e, com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.